Vai ser enterrado hoje em Goiânia o corpo do ex-empresário do cantor Cristiano Araújo, Didi Latino. Ele foi morto em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Carla Chaves, bom dia. Já você sabe o motivo do crime? Bom dia. Olha, o crime segue cercado de mistérios. Didi Latino morava em Fortaleza, mas foi encontrado completamente desorientado e com quatro marcas de perfuração que podem ter sido feitas por uma faca na rodovia Rio Santos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia tenta traçar os últimos passos do produtor. Ainda não se sabe se ele estava no Rio a passeio ou a negócios. A morte chocou os músicos e fãs de sertanejo. Voltamos à redação do Fala Brasil.